Gente, eu adoro minha cidade, Benedito, porque, olha, é umas coisinhas muito de cidade interior, uns parquinhos, olha, entendeu? Todo lugar dá pra você ficar de boa, né, negra? É, eu fico muito cegado aqui. É, muito bom. Mas vou morar em São Paulo, mas não tá sempre aqui também. Aí vai, vem, novas histórias, novas histórias, não precisa dominar aquela cidade. Você sabe que eu não dou um ponto sem nó, não vou à toa. Meu amor, tá abraçado comigo, por quê? Diga, bem cidade de Kermesse, né? Olha, aquele dali é novo, não tem naquele dali não ainda. Ah, meu Deus. Ai, as coisas da vida são mais bonitas do que a gente imagina, né? Olha, que delícia. É, tá muito calmo, dá tanto, dá tanto, dá tanto, dá tanto, dá tanto aqui, capim, ó. Não sei, que é a ideia daquele dia. Vai trabalhar? Diga aí. Sério, esse aqui é novo, é? É novo, é novo. É mesmo? Ah, vou andar. Ah, é o Dança, é? É, eu quero ir. Fiz. Liga pro Lucas aí, André, pra ele vir. Quando ele vir? Só entrar, vai. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Foi, peste. Não sei o que é, não. Ai, é porque balança. É não, pô. É a cor... Eu preciso pegar uma cor. Não, vai com o Neve. Depois a gente vai na roda gigante. Ei, vai mais rápido, né? Vai, 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 vai. Ele não tem... Ei. 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 Velho, só vou, vai te pegar, viu? É só ter uma vida. Bota, não. Bota. Eu tenho uma mãe ainda pra cuidar, viu? É de boinha, é de boinha. Que delícia. Bota pra rodar, sério. Sério, pelo amor de você, pelo amor de você. Calma. Que massa, velho. É bom, é de luxo. É bom. Tá bom, calma. Vai, calma. Vai, calma. Aba, você que vai. Aba, você que vai. Aba, você que vai. Valador zero, voando. Meu Deus, olha. Olha, até deu, viu? Vamos, meu Deus. É mais quando roda, é mais quando roda. Menino, eu fiquei tonta, tonta. Eu não vi, ó. Direto. Ah, dois anos de idade. E essa pequenininha, como é seu nome? Você é a dona do parque, é? É dona também, é? E cadê a outra que é dona também? Tá em Arapiraca. Tá no outro parque, é? Tá no parque do pai. Tá no parque do pai. E esse aqui é de quem? Seu avô é? É. Aí esse você toma de conta. Aí no final eu venho aqui pagar você. Tá bom, até já. Isso, duas bolinhas. Isso. Boa. Ele pediu qual? Ele pediu o quê? Menino. Tá bom, tá bom. Boa. Que ele me compassa, sabe por que eu gosto de que ele me compassa? Porque é meu sorvete da infância. Eu amo que ele me compassa. Tem de quê? Caldo de quê? Boa. Qual é a melhor, você acha? Orado. Caramego, né? Quero. Combina. Linda. Salsicão é bom, né? Quer sorvete não? Ó. Dorminho, mãe, eu queria tirar foto com você. E por que não tira? Vamos tirar? Faça uma pose. Olha pra cá. Cadê o biquinho? Cadê o biquinho? Os cavalão velho desse com medo. Bora, meu amigo. Boa. Ih, o Fabinho vai também, é? Babal. Bora, Babal. Bora, Devinho. A menina ainda, a criança ainda, pequena, sendo vão com medo. Olha também a menina ainda. O homem velho desse. Ei, Babal vai com você. Vai com o Negra Ui. Bora, Fabinho. É, Babal. O que é isso? Mano, eu quero ir aí. Não, eu quero ir aí. Ei, ei, ei. Ei, tu vem comigo. Babal, vai com o Negra Ui lá atrás, Babal. Não, vai com o Negra Ui lá atrás. Andréa, vem aqui do meu lado, Andréa. Vai comigo não, Epinho. Ih, você vai no meio, Maxwell. Não, é pra equilibrar, vem aqui. Maxwell, o coração doendo, Maxwell. Bora? Vamos, não te festeira. Olha, a menina sem medo nenhum. Abraça e Babal pra ele que tem medo. Isso. Sérgio, não é incrível, é parado, pode parar. Tem Sérgio, não é Sérgio. Isso. O boné vai cair. Negra Ui é pra ir bem agarrada com Babal pra ele nem sol. Isso. Sérgio. Naquela altura que eu gosto. Bote pra arrombar. Bote pra arrombar, Sérgio. Bora. 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 Vai, 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 vai. Vai, Sérgio. Vamos. Negra Ui é agarrada com Babal pra ele nem sol. Bora. Pelo amor de Deus, meu Deus. Bora, Sérgio. Bote pra arrombar, Sérgio. Olha. O Devinho passa mal mesmo, o Devinho. O Devinho passa mal. O Devinho passa mal. Eu tô vendo. O Devinho passa mal. O Devinho passa mal. Mais alto, Sérgio. Mais alto, 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 Sérgio. Bota a... Menina. Vem. Eita. É alta. Boa. Eita, camarada. Vem com a risonha aqui, Henrique sonha. É alta. André, vai colocar essa mega raiz. Ai. Eita, muito alto. Ei, Babal desmaiou. Babal desmaiou. Babal desmaiou. Ei, Babal... Sérgio, salto. O Babal desmaiou. Sérgio. 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 Vem, Babal desmaiou. Vem se o Devinho tá bem aí. Mais uma, Sérgio. Só mais uma, Sérgio. Mais uma, só mais uma, vai. Não, eu não deixei. Vai, Sérgio. Vai, Sérgio. Vai, Sérgio. Vai, Sérgio. Vai, Sérgio, vai. Só mais um minuto, Sérgio. Não, Sérgio, não. É alto mesmo, é alto. Pneu. Babal, e o pneu. O pneu embaixo. Ah, o pneu. Não, o pneu. O Babal desmaiou. Pneu. O Devinho tem pequenos desmaios. Mais uma, Sérgio. Mais uma, Sérgio. Não, amigo. Pena. 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 Ai, Senhor. Não, Senhor. Mamãe. Tá com a minha ruim. Gente, tá ruim. Ai, meu Deus. É isso aí. Ah. Vocês não sabem nem brincar. Sérgio, só mais uma, Sérgio. Não, não, não. Devinho, você passa mal real, cara. Só você que eu tava morrendo no meio daquela altura. Meu Deus, Devinho. Meu Deus, Devinho. Ei, o Babal teve pequenos desmaios. Não, eu fiquei sem voz aí. Sérgio, onde vai? Vamos no bate-bate, só o outro. Bate-bate. Ei, o cara pensa que é baixinha. Ei, quando o cara vai, é alto, meu amigo. Vamos no bate-bate. Gente, todo mundo pegando o casal ali, ó. Casal! Olha, olha. 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 Tchau.